Música Amanhã vou dar um pulo em Té Paldário Não tô aguentando ficar tanto tempo sem ver a Zucca Você toma tempo, filho O padre Boné pode não gostar Ah, vai entender, pai Depois tem aí o Tomé pra aguentar o rojão se eu me atrasar Posso ir com você, Tobir? Queria comprar pano pra fazer os vestidos? E vai comprar por quê? Teu pai ainda não vendeu milho Você me deu licença Você ainda vai fazer o Tomé se embora daqui, Tina Ah, o que foi que eu fiz? É o jeito que o senhor é pra ele, acho Eu já falei pra ela parar com isso Você tá parecendo moça desavergonhada Desavergonhada? Foi a Rosa, mãe Que largou dele e fugiu com o outro Tua irmã era uma santa Pare com isso, generosa Deixa a menina Ela não pode falar assim da irmã A Rosa foi-se embora E você e o Tomé tem que se acostumar com isso Pare de atormentar a Tina com essa história Deixa ela viver a vida dela em paz Como é que você pode ficar do lado dela, hein? Sabendo que o Tomé ainda ama a nossa Rosa? Você que não deixa o pobre esquecer dela Não vai se esquecer nunca Ele não tem lugar pra mais ninguém no coração dele A não ser por ela Pra mim sua mãe tá certa, pai O pobre ainda não esqueceu daquela desgramada Você não fala assim da sua irmã, viu? Ela foi tentada pelo demônio Chega dessa história generosa Chega Eu não aguento mais Ouvi essa ladarrinha Não ser um pai desarmado Um pai desarmado, Felício Agora são duas a chorar Deixa elas, filho Deixa elas, deixa Eu vou lá, pai Falar com ele É tarde, companheiro Vamos entrar pra dormir? Eu vou depois Você fica guardando essa amarguia dentro do peito, homé Bota isso pra fora, homem Deixa quieto, Tobia Você parece um bocó sofrendo por quem não te merece Ela era minha irmã, Tomé Você acha que eu não ia defender ela se soubesse que ela não teve culpa? Ela não teve, Tobia Eu sei que ela não teve culpa Aquele mardito carregou ela com ele à força Para de querer se enganar, Tomé Homem nenhum carrega a mulher com ele se ela não quiser ir Ela vai voltar, Tobia Eu sei que ela vai Tá certo Ela vai voltar E aí, você vai fazer o quê? Vai aceitar ela de volta como se nada tivesse acontecido? Porque não vai voltar a menina moça como era antes, não Você aceitava ela de volta? Você pra mim é mais que irmão, Tomé Me dói ver você sofrendo assim, desse jeito Não tô juntando dinheiro pra correr o mundo atrás dela, Tobia E você pode escrever Que eu vou trazer ela de volta comigo Com licença Eu só vim pessoalmente porque o senhor se recusa a me dar notícias do Luiz por telefone Minha senhorita acha que pessoalmente eu vou lhe dar as notícias que precisa Ora, sinceramente Eu gostaria muito que o senhor não me confundisse com uma dessas amiguinhas do seu filho, senhor Joaquim Aliás, como parece eu ter feito da primeira vez que eu estive aqui Ah, eu estou lembrado Meu nome é Pequetita Novaes, senhor Joaquim E não Pepa Laceviliano ou qualquer coisa que o valha Ah, então a senhorita está a par das aventuras do desmiolado do meu filho Eu tive o desprazer de cruzar por acaso com essa tal de Pepa